Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Justiça condena responsáveis pelo naufrágio da embarcação Almirante Monteiro e Polícia Estoura um laboratório de drogas em Petrópolis. Veja em nosso resumo de notícias. A Justiça Federal condenou a União, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a empresa FP Navegação e o empresário Hermelson dos Santos Ferreira ao pagamento de 25 salários mínimos como indenização a cada sobrevivente ou familiar de vítima falecida no naufrágio da embarcação Almirante Monteiro em fevereiro de 2008, na margem esquerda do Rio Amazonas, próximo à Vila do Novo Remanso, que resultou na morte de 16 pessoas. O pedido de sentença proferido pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual também determinou o pagamento de 110 mil de indenização por danos morais coletivos destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. E um laboratório de drogas foi desarticulado pela Polícia Civil em Petrópolis, Zona Centro-Sul, nessa segunda-feira. Três homens foram presos. Com eles foram encontrados 15 quilos de drogas dos tipos Ox, pasta base de cocaína e cocaína pura, além de material usado para refinar e embalar a droga. Um dos infratores já tinha passagem pela polícia por roubo. Eles foram autuados por Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Petrechos, encaminhados à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. O deputado federal Issa Abraão deve permanecer no Partido Democrático Trabalhista, mesmo após ter descumprido a orientação do Diretório Nacional e votado a favor do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A decisão foi divulgada na noite dessa segunda-feira, durante reunião na Cúpula Nacional, no Rio de Janeiro. Apesar da permanência, Issa deve cumprir a pena instaurada pelo Conselho de Ética, que prevê seu afastamento por 40 dias do partido. Neste tempo, ele não terá poder de decisão dentro da legenda dos seis deputados, que votaram contra a recomendação do partido. Apenas um do estado do Rio Grande do Sul foi expulso. O restante deve permanecer no quadro. A decisão pode provocar mudanças na corrida à Prefeitura de Manaus. Nessa segunda-feira, um homem foi assassinado com quatro facadas no centro da capital. No início da noite de ontem, na rua Sérgio Pessoa Neto, no centro da cidade, um homem conhecido como Dentinho foi assassinado com quatro golpes de faca. Segundo testemunhas, ele estava bebendo com os amigos, próximo à Igreja dos Remédios. Quando houve um desentendimento, a vítima e o assassino brigaram. Uma das facadas, pelo corpo, perfurou o coração. Dentinho era conhecido no local como usuário de drogas. Ele anda por aqui, é uma pessoa que vive drogada, fuma muita droga. E ele gosta de ir para cima das pessoas com a faca, ele rouba, é uma pessoa que rouba. Então ele se meteu numa briga com outro drogado, o drogado deu quatro facadas nele e ele caiu aí morto. O suspeito ainda não foi identificado. Ele fugiu do local após o crime. O caso agora está na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E um grupo da terceira idade, aqui da capital, tem encontrado qualidade de vida numa arte marcial chinesa. As aulas são realizadas no Centro de Convivência da Família Madalena Arcedal. Você já ouviu falar no Taixin Chuan? Olha, por aqui a modalidade tem conquistado muitos adeptos. Mas até pouco tempo, esse era um nome estranho para muita gente. Conheci o Taixin Chuan antes? Não, eu vim conhecer aqui na UNAT. O Taixin Chuan é aquele tipo de exercício para quem está na melhor idade, também chamada de terceira idade, e que esteja buscando uma atividade que seja tranquila e ao mesmo tempo traga benefícios tanto emocionais quanto físicos. Paulina espantou todas as dores, depois que começou a praticar esta arte marcial chinesa. Eu estou bem melhor. Além da escoliose lombar, eu tenho bico de papagaio, bico de arara, de tucano, e eu não estou sentindo nada na minha coluna, graças a Deus. Isso porque este grupo da terceira idade só está aqui há dois meses, mas o suficiente para mudar a vida da dona Maria. Tenho artrose, né? E isso melhorou muito, né? Que eu não conseguia nem dormir, virando para um lado, virando para o outro, artrose, artrite. Então, todos esses movimentos que eu venho fazendo, isso me melhorou muito. O professor Shifu Ari é o representante da modalidade aqui no Brasil e conhece como poucos o esporte. E o Tai Chi Chuan é uma arte marcial que, ao contrário das outras artes marciais, ele conserta as pessoas, ele não quebra, ele conserta. A maioria das artes marciais quebram as pessoas. O Tai Chi, ele melhora. Então, o que ele melhora? Ele melhora o sistema cardiovascular, ele melhora o sistema respiratório. A UNAT, a Universidade da Terceira Idade da UEA, trabalha com essas pessoas desde 2007. Mas esse projeto, chamado de Corpo e Mente, é do ano de 2012. A intenção é sempre buscar novidades. O Tai Chi Chuan tem ajudado demais. Tem diminuído a hipertensão arterial, tem favorecido aquelas pessoas que são diabéticas a evitar a hipoglicemia. A turma tem cerca de 200 participantes. Mas sabe como é, né? Sempre tem espaço para mais um. No próximo mês, novas inscrições serão abertas. E se você fizer parte desse grupo, vai aprender que desistir é uma palavra fora do vocabulário dessas pessoas. Gostei. Vou continuar. E ontem foi realizada mais uma rodada do Campeonato Amazonense de Futsal Sub-20. O Campeonato Amazonense de Futsal Sub-20 chegou nas quartas de final. A competição aconteceu na Arena Amadeu Teixeira. Ontem, quem se enfrentou foram os times Recanto da Criança, que levou a melhor de 6x1 contra o Dom Bosco. Só o Leonardo do Recanto marcou dois gols na partida. Eu esperava um jogo mais difícil pelo primeiro jogo que nós tivemos com eles. E, graças a Deus, nós fizemos placar logo no começo do segundo tempo e pudemos sair com a vitória. O técnico do time vencedor fala do próximo jogo. Eles vão encarar o ABC. Eles têm a vantagem do empate. Vai ser um jogo mais corrido, porque a gente vai correr atrás do resultado. E, durante essa semana, a gente vai se preparar para isso, para na segunda-feira tentar conseguir essa vaga para a final. Os times Abilho Nery e Grêmio do Alvorada também disputaram na noite de ontem. O jogo foi muito acirrado. E quem marcou o primeiro gol em uma jogada ensaiada foi o Alvorada. Faltando sete segundos e quase perdendo a jogada, o Abilho Nery empatou a partida, tendo que ir para a prorrogação. Quem levou a melhor depois desse milagre, vencendo de 2x1, foi o time Abilho Nery, que na semana que vem joga contra Tunaluso. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho